Somos nós pessoas normais que temos que afirmar isso. Para isso nós temos nossas autoridades, nossos poderes, que são eleitos para fazer a forma correta. Caso isso não seja esclarecido, nós vamos voltar para nossas bases. Mas o Estado de Mato Grosso, onde estamos nós, vamos fazer a linha de frente. A linha de frente do Estado, para que fortalecemos esse grande movimento que está por vir. E nós, autoridades brasileiras, não responderemos pelo que possa acontecer no nosso Estado. E eu acredito que nesse mesmo formato, em outros Estados, também possa acontecer. Porque nós estamos pacientes. Estamos aguardando que vocês tomem providência. Porque vocês não deixem acontecer o que está por vir. Porque uma coisa é certa, que um bandido não vai assumir o nosso país se não for dentro do sistema legal. Porque nós somos brasileiros legítimos, somos patriotas, amamos esse país. E torcemos para que ele sempre conspere, mas dentro do formato correto. Então, meu recado aqui para o Brasil. Vocês, autoridades, têm a obrigação de tomar a providência de que o Brasil caminha dentro do formato legal. Se nós estamos vivendo num país sem lei, então nós vamos mostrar quem tem que mata nesse país. E eu muito obrigado.